Mesmo após o trabalho da perícia, ainda havia cápsulas no local do crime. Os tiros de calibre .380 foram ouvidos no meio da madrugada. Eu escutei que deu uns estralos, né? Parecia até umas bombas, mas só que não era, era tiro. Peças de roupa das vítimas também ficaram para trás na cena do crime. O atentado aconteceu em uma das principais ruas do bairro Jardim das Alterosas, segunda sessão em Betim. O Inara Pereira Amorim, de 19 anos, e Lorena Stéfani Santos Oliveira, da mesma idade, foram baleadas. O Inara estava grávida. Ela não resistiu e morreu no local. A outra jovem foi socorrida para o Hospital Regional de Betim, onde segue internada. Moradores da região contaram que as duas jovens ficavam nesta escadaria, na porta de uma loja, quase todas as noites e em grande parte da madrugada. A suspeita é de que elas teriam envolvimento com o tráfico e teriam feito desta esquina um ponto de venda de drogas. Os atiradores estavam em uma moto vermelha 300 cilindradas e fugiram após os disparos. Um dos tiros acertou a escada da loja e fez um buraco. A polícia investiga o caso, a princípio motivado pela disputa por pontos de tráfico.